Ó, agora tá gravando. Tá gravando, é? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É o Space X. É, os homens, tá vendo, americano? Dando a tese. Isso faz capítulos da Guerra Fria entre americanos e antiga União Soviética. John Kennedy fez uso político disso ao garantir que o homem chegaria à Lua ainda nos anos 60. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não porque são simples, mas porque são difíceis. Em ano de eleição, Donald Trump não inventa e aposta no que já deu certo no passado. E Trump não só promete levar os Estados Unidos de volta à Lua, mas também tem nas mãos um foguete com tecnologia americana. Capaz de levar astronautas ao espaço depois de 10 anos de dependência das naves russas. Olha, você vê aí, portanto, em Maris ao vivo, lá de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, que é de onde vai ser lançado esse foguete. Expectativa, portanto, faltam menos de duas horas. O lançamento está programado para ser às 4 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Ali a gente consegue ver o céu, uma nebulosidade ali, o Paulo trouxe agora para a gente que a chance é de 50%. Então, há uma expectativa bastante grande, inclusive, foi disponibilizado pela NASA que as pessoas possam acompanhar pela internet o possível lançamento desse foguete. No passado, a gente viu que as pessoas iam ali para Cabo Canaveral com seus carros para acompanhar de longe o lançamento dos ônibus espaciais. Dessa vez, por causa da pandemia, esse momento de acompanhar o lançamento pode ser feito pela internet, aqui na CNN também. Você vai acompanhar tudo isso, portanto, às 4 horas e 22 minutos, a expectativa para o lançamento desse foguete. Mais uma vez, os Estados Unidos tentando retomar o protagonismo dessa corrida espacial, da estação espacial internacional, que foi lançada há uns anos atrás. Inclusive, tivemos brasileiros, que hoje, Marcos Pontes, ministro de Ciência e Tecnologia, foi um dos astronautas que esteve lá no local. Portanto, olha aí, imagens ao vivo, bastante nuvens nesse local no momento. Cabo Canaveral nos Estados Unidos. E, Pablo, tem informação nova aí da NASA para a gente? Bom, Daniel, a NASA acabou de twittar, na verdade, só falando das operações da Pau 11, Pau 8, Pau 8, Pau 11 e Colômbia. Então, falando que os astronautas também, na penúltima postagem, que os astronautas estão bem instalados já dentro da cápsula. Então, por enquanto, realmente, a gente não tem nenhum cancelamento, nenhum adiamento desse lançamento que está previsto, como você falou, para daqui a pouquinho. Daniel? Agora, Pablo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, quando tenho que fazer alguma coisa que não dá certo uma, duas vezes, eu mudo tudo. Você acha que eles vão mudar aí essas músicas? Porque, se não der certo de novo, tem que mudar essa playlist, você não acha? Olha, Lula, Garota de Ipanema, uma boa de uma trilha para você se juntar numa experiência dessas um pouquinho mais calma, né? Como eu falei, essa entrada na nave, entrar nessa cápsula, é um processo muito lento. Eu acredito que, em si, de si, não é tão calminho assim, mas Garota de Ipanema, acho que é uma boa... Te vendo, né? Uma palestra muito grande de música, eu diria que a gente poderia também escolher nesse processo, você não acha? Eu acho, com certeza. Você teria coragem? A gente pode mandar várias sugestões. Nem eu. Sugeram sambinha também para a igreja de baixo. Por que não? Já tivemos um, inclusive, né, Paulo? Já tivemos, realmente, há muito tempo, na operação da NASA, né, Lu? E daqui a pouco também a gente tem o ministro Marcos Pontes...